Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, olha essa capelinha que eu vou mostrar para vocês hoje. Olha isso pessoal, ela fica aqui ó, no meio da mata, aqui os pássaros cantando. Que coisa mais linda pessoal. Vou chegar lá pertinho, vou mostrar tudo para vocês. E do lado dela tem uma coisa surpreendente, uma coisa surpreendente que vocês não vão acreditar, que eu vou mostrar para vocês. Vou chegar lá pertinho dessa maravilha, aqui ó, dessa capelinha que fica aqui na cidade de Mairinque, interior de São Paulo. Aqui antigamente eram realizados casamentos, eram realizados aniversários. E infelizmente ela está bem abandonada, mas a gente tem esperanças que ela vai ser totalmente reconstruída, restaurada em breve. Aqui tem esses pilares, tem algumas plantas aqui ó. E eu vou chegar pessoal lá perto, vou mostrar para vocês aí, ela por dentro. E ali do lado pessoal, vou dar um zoom aqui ó, ali do lado tem uma coisa que eu vou mostrar para vocês, uma coisa surpreendente. Uma coisa aí histórica. Vamos chegar aqui mais próximo dela. Deixa eu dar um zoom ali na cruz. Olha que coisa mais linda pessoal, que coisa mais linda. E aqui é um espaço pessoal, aqui é o hortoflorestal de Mairinque. Tá vendo? Aqui tem um campinho de futebol, né? Ali tem um tipo, umas mesas para a pessoa fazer piquenique. E ela fica aqui, né? Em meio à mata, ela fica aqui. Ali dentro ó, vamos entrar lá pessoal? Vamos entrar lá. Ó, é um pouco até perigoso porque ela está, infelizmente, bem deteriorada. Ali ó, tem um menino Jesus, né? Aqui um altarzinho, né? Com essa cruz, né? Aqui são as janelas delas, ó. Olha. A torre, né? Infelizmente ela está bem... Ficou aí por anos, né? Abandonada pessoal, infelizmente. Mas vamos ver aqui, ó. O que eu quero mostrar para vocês também, pessoal. Está aqui, ó. Está vendo? Aquela lápide. Aquela lápide, pessoal. Essa lápide aqui, ó. É do fundador da cidade de Mairinque. Olha. Do conselheiro Francisco de Paula Mairinque. Fundador da cidade aqui, da nossa cidade. 8 do 12 de 1839 a 31 do 12 de 1906, pessoal. Aqui é a lápide do fundador da cidade. Que fica aqui, ó. Ao lado dessa capelinha. A capelinha aqui do Horto Florestal. Aqui de Mairinque. Pessoal, é uma coisa aí muito impressionante. É um lugar aqui que eu gosto muito de vir aqui. Quem puder, né? Quem quiser estar vindo aqui conhecer, né? Estão todos convidados. Apesar da situação que ela se encontra. Mas eu tenho aí muitas esperanças que em breve ela vai estar aí novamente restaurada. E vai ser aí um ponto, né? Que as pessoas vão voltar a frequentar. Fica aí, pessoal. Convite do Eddrone. Mais uma vez, hein? Obrigado.